Olá, pessoal! Nesta aula falaremos sobre disponibilidade de sistemas em paralelo. Então, recapitulando, a disponibilidade, a sigla dela é a letra A, que vem do inglês availability. Bem, então, basicamente é isso. Aqui, no exemplo da nossa figura, eu tenho um reservatório para onde eu tenho que enviar água, e eu tenho um reservatório de onde eu tenho que tirar água. E ali eu tenho duas bombas centrífugas. Essas bombas estão em paralelo. Como que a gente identifica se o sistema está em paralelo ou não? Nesse caso, basta olhar para a disponibilidade, para a disposição das bombas, e a gente consegue verificar que não há a interdependência delas, ou seja, essas bombas podem funcionar uma independente da outra. Isso garante que o nosso sistema está em paralelo. Então, eu tenho a bomba A, ela retira a água do reservatório e manda para o reservatório superior, ou para a minha caixa d'água. A segunda bomba, mesma coisa, ela retira a água do reservatório e manda para a minha caixa d'água. Se uma das bombas venha a falhar, a outra continua enviando água para o meu sistema. Aí você pode me questionar, Ah, mas aí eu vou perder, por exemplo, vazão, né? Eu terei menos água sendo enviada para o meu sistema, para o meu reservatório superior. Sim, mas nesse caso a gente não está discutindo quantidade e qualidade do sistema de abastecimento. A gente está discutindo a disponibilidade. Porque se o sistema fosse em série, nesse caso aí, uma das bombas falhando, eu já nem teria água sendo enviada para o sistema, tá bom? Então, no caso aqui, a gente está discutindo mesmo a disponibilidade. A representação em diagrama de blocos desse sistema que está à minha direita está à nossa esquerda. Então, o sistema à direita é representado à esquerda pelo diagrama de blocos, onde eu tenho B1 e B2. Agora, vamos fazer aquela analogia que nós já fizemos para o sistema de abastecimento. Então, eu tenho a água vindo lá da cidade do interior para a grande cidade. Para essa água chegar na grande cidade, eu preciso montar todo um sistema de abastecimento. Esse sistema meu de abastecimento possui dois sistemas de bombeamento. O sistema de bombeamento A1 e o sistema de bombeamento A2. Então, se porventura o sistema A1 venha a falhar, o sistema A2 consegue manter o sistema de abastecimento da cidade. Obviamente que isso vai comprometer a quantidade de água no meu sistema. Entretanto, a população não ficará desabastecida. Isso é importante. Vamos para o equacionamento. O equacionamento é um pouquinho mais complexo do que o sistema em série. Para resolver isso, eu vou utilizar esta fórmula aqui. Então, a disponibilidade total é a disponibilidade de A1 vezes a disponibilidade de A2, mais colchetes, disponibilidade de A1 vezes parênteses, 1 menos a disponibilidade de A2, fecha parênteses, mais A2 vezes, abre parênteses, 1 menos a disponibilidade de A1, fecha parênteses. Esta loja de construção vai valer para todos os sistemas. Eu vou resolver alguns exercícios com vocês, com 3 ou 4 elementos em paralelo. Vocês vão ver a construção, que ela é muito parecida. A primeira parte do sistema, a gente vai multiplicar tudo. Então, é parecido com o sistema em série. Então, como eu tenho duas bombas, eu multipliquei A1 vezes A2. Aí, eu venho com as outras partes. As outras partes, como elas são resolvidas? Eu vou pegar um dos sistemas e vou multiplicar por 1 menos os outros sistemas multiplicados. Bom, aí eu vou pegar esse sistema. Se eu já coloquei ele separado da primeira vez, na segunda vez, eu vou colocar o outro sistema separado. Então, é só a gente observar aqui. Vamos lá, nessa linha, onde está a T, eu pego A1 vezes A2, mais A1 vezes 1 menos A2. Percebe que, nesse momento, aqui nessa primeira parte, o A2 está dentro do parênteses e o A1 fora. Só que agora eu preciso fazer o mesmo processo para quem? Para o A1 e para o A2 de modo invertido. Então, agora, o A2 fica fora do meu parênteses, o A1 vai lá para dentro e aí eu faço essa multiplicação. Vamos, então, resolver? Aqui eu só estou substituindo. Bom, então, eu peguei e deixei as especificações, certinho aqui, de B1 e B2, do lado do A, de Aviability. E agora eu coloco as considerações. Vamos considerar que a bomba, o sistema de bombeamento 1, tem 95% de disponibilidade e o sistema de bombeamento 2, 90%. Considerando um dia de 24 horas, qual que é a disponibilidade agora de água lá na cidade? E aí, antes de resolver esse exercício, já vou dar um spoiler para vocês. Qual é esse spoiler? No sistema paralelo, no sistema paralelo, a disponibilidade total, ela vai ser maior do que a maior disponibilidade individual. Então, por exemplo, como eu sei que o meu sistema está no caminho, meus cálculos estão no caminho correto, quando eu calcular a disponibilidade total, e ela me trouxeram um valor maior que 95%, porque a maior disponibilidade do meu sistema, dos meus componentes individuais, é 95%, porque o sistema 2 tem só 90%. Então, a disponibilidade total tem que me trazer um resultado maior que 95%. Vamos resolver, então? Fazendo as substituições, então, eu tenho a minha equação, resolvo a minha equação, então, A1 vale 0,95, AB1 vezes AB2, mais, abre colchetes, AB1 vezes 1, menos AB2, isso entre parênteses, mais AB2 vezes, abre parênteses, 1 menos AB1, fecha parênteses, fecha colchetes. Substituo esses valores, vou encontrar que a minha disponibilidade total é 0,995, ou seja, 99,5%. Multiplicando isso por 24 horas, significa que eu terei 23 horas, 52 minutos e 48 segundos de disponibilidade de água. Ou seja, apesar de, no meu sistema eu ter 95% de disponibilidade, colocando o sistema em série, eu terei 99,5%. Isso fará com que eu aumente a minha disponibilidade. Então, toda vez que você coloca o sistema em série, você reduz a disponibilidade. Toda vez que o seu sistema está em paralelo, você aumentará a disponibilidade. Então, olhando aqui, eu tenho o meu desenho um pouco mais artístico. Bom, aí eu tenho o meu diagrama de blocos, eu tenho a equação e os resultados. Então, 95% de disponibilidade do sistema 1, 21, está invertido aqui, 21,36%. Deixa eu consertar. Pronto, agora sim, 95% vai me trazer 21 horas e 36 minutos de disponibilidade, enquanto 90% vai me trazer 20 horas e 48 minutos de disponibilidade. Então, considerando esses cálculos, eu tenho que a minha disponibilidade total é de 23 horas, 52 minutos e 48 segundos. Isso prova que eu já tinha falado para vocês o spoiler que eu já tinha dado. Apesar de eu só ter 95% de disponibilidade em um sistema e 90% no outro, quando eu coloco os sistemas em paralelo, eu aumento a minha disponibilidade para praticamente 100% e terei 23 horas, 52 minutos e 48 segundos de água disponível na cidade. ou seja, a cidade ficará em torno de 7 minutos e 12 segundos sem água sendo bombeada. Bom, então basicamente é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês sobre disponibilidade de sistemas em paralelo. Lembrando que isso é uma introdução e a gente terá outras aulas sobre a temática.